O que é isso? Tem que começar a fazer, tá bom? Tem que começar a fazer, tá bom? Olha, olha... Tens outro igual. Tens outro igual. Hoje ele está inspirado. Suriu? Gostei. Direto aqui... É muito chato. Ah, é muito grande. E daí vir para depois meter na outra parte. Ó o meio. Já está. Para o ombro. Só precisa do ombro. A gente fica em cima com as duas. A importância de estar com a equipe médica a tratar do nosso. Tem pau. Uma conversa pequenina. É só para não pôr aqui de cima da cicatriz. Não, não pode. As pequeninas, as pequeninas. Enquanto... O mundo dorme. As pessoas que estão aqui na rua. Aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tiago. O comida ali. Para aquele cabrinho ali. Põe lá no cantinho. Essa almofada é com o Nepal. Tem que ter uma evolução muito grande. Da ferida que o Nepal tem nas costas. Obrigada! Mais um bocadinho, saudadinho. Sim! Já não mexe tanto. Já não mexe tanto. Mais um bocadinho maior. Agora aqui na Maldana. Depois ele a dormir. Não, agora estava para baixo. A Maldana é o próprio. Agora ia dizer que o Gui é todo mal. É melhor? Está ótimo. Ela enrola a máquina de preso. Está? Acho que sim. A importância também é que vocês fazerem as doações. O material. Qual é o material que a gente precisa? Muito obrigado! Qual é o material que a gente precisa? Muito obrigado!